É Elarne Tajú. A Elarne Tajú foi uma das dançarinas no tempo dos anos 70. E quem era a Elarne? A Elarne começou a dançar com oito anos. Isso num grupo que nós tínhamos que é a Associação Africana. A Associação Africana onde não havia só danças, que é o nosso folclore, havia ginástica aplicada e havia muitas atividades. Comecei com oito anos. Onde é que eu aprendi a Marrabenta? É engraçado. A Marrabenta eu aprendi quando havia o terreno, o tempo do Caju, o sumo do Caju. Então as pessoas, os mais velhos, dançavam. E era aí que eu comecei a aprender a dançar. E quando eu aprendi a dançar, foi para a Associação Africana onde nós ensaiávamos, tínhamos um grupo de 22 pessoas. E foi aí que eu comecei a dançar a Marrabenta até hoje. A Marrabenta é conhecida em todo o mundo. A Marrabenta é uma dança excepcional. É a mexida da cintura para baixo, mexe os braços e é uma dança que vem de rebenta. A pessoa tem que mexer mesmo. E é fácil executar a Marrabenta? É muito fácil. É só aprender. Eu acho que é uma coisa muito mais fácil de executar. E queria dizer que nós, a Grupo da Associação Africana, era composto por 22 pessoas. Já fomos a muitos sítios que fomos a Portugal, num concurso de dança africana, onde fomos convidados. E foram muitos países africanos, como os paulopes. E nós ficamos em primeiro lugar. Já fomos duas vezes dançar e ficamos em primeiro lugar nesse concurso. Já fomos a Suazilândia, fomos aqui aos nossos países, vizinhos. Um deles é o meu esposo. Nós ainda dançamos quando é preciso. Está aqui a Madalena, que é a minha irmã. E temos uma que dançava connosco há muitos anos, que é a Helena Piusa. Os outros já foram embora, outros estão em Europa. Eu não dançava só uma rebenta. Eu dançava todos os ritmos daqui do Sul, que é o Esparatuana, Xingomana, uma rebenta, dançávamos Xicauana. Não só uma rebenta que nós dançámos. Não sei, Cátia, eu sempre gostei de dançar. E tive pais que eram dançarinos de dança de salão. E meu pai sempre gostava de dançar e nós também gostávamos. Então, como comecei a ver a marrebenta, é queda que eu sempre gostei de dançar, por isso é que eu fui, fomos sempre aprender a dançar, danças nossas tradicionais. O que é que tem nesse quadro? Nesse quadro, nós fizemos um espetáculo, isto no Clube Militar. Foi um espetáculo que nós tivemos e convidaram-nos, foi uma recepção, que foi no Clube Militar, e então fizemos esse espetáculo lá. Sou eu, este é o meu marido e uma das pessoas que já não estão cá e alguns que estão cá já faleceram, que era do conjunto João Domingos. Este álbum não é só uma rebenta, como vou dizer, tem tudo, não é? Como ginasta aplicada e vou-lhe mostrar onde que... Isto é um dos grupos que é a Madalena Tajú, que é a minha irmã, o Moussa Temba e a Irlarna. Isto foi tirado no Dragão, no restaurante Dragão, que hoje já não é o hotel Alagim, parece que já mudaram, mas foi lá neste sítio. E temos este, onde é que estamos a dançar a marrabenta, isto foi em Angola, numa das revistas que eu cortei, em que fomos convidados a dançar a marrabenta em Angola. que são todas as pessoas que foram, no templo que tínhamos o locutor o Leite Vasconcelos, que foi ele que nos foi fazer o nosso programa. Eu consigo ver aqui a enorme expectativa pelo espetáculo do ginão do concurso da Rainha das Casas Regionais de Lourenço Marques. Eu creio que é a definição desta sítio. É assim. Como é que foi este concurso? Isto, este concurso, nem fui eu que fiz, isto é a minha irmã. Cada casa, ela foi a representar a Associação Africana, onde ela ficou realmente em primeiro lugar. Então, em cada, havia casas regionais que eram aqueles boetas e cada casa tinha as suas, as tais missas que eles chamavam. Então, foi isso. Aqui também é o grupo todo, isto também no dragão, isto também foi na Ponta Vermelha que se chamava antigamente, a Ponta Vermelha, onde é que ficava o governador. Havia, desculpem estar a falar isso, quando nós começamos a dançar, havia muita gente que dizia assim, vocês, as mulatas, porquê é que vocês dançam? A marrebenta. Não podia-se dançar, mas não. Nós mostramos que nós tínhamos que dançar a nossa dança tradicional. E nós dançávamos, mas muita gente fora, muita gente gostava de nos ver dançar. Mas havia certas pessoas criticávamos. Fizemos um espetáculo que foi na escola, que antes era a escola do Liceu Salazar e que hoje é o Josina Machel. Fizemos um grande espetáculo, foi um espetáculo que a mim marcou e foi o melhor espetáculo que nós tivemos. Mas é engraçado, porquê que nós fizemos esse espetáculo? Porque foi para nós despedirmos alguma doação que íamos para a metrópole que era para Portugal. Até hoje, se a Carta quiser saber porquê que nós não fomos, com as passagens pagas, com malas já feitas, até hoje não sabemos o porquê que nós não fomos para lá. Não fomos a Portugal, o espetáculo foi lindo, nós chegamos a ir para Portugal. Nós fazíamos, nós éramos convidados muitas vezes pelo governador. Quando viesse o governador, quando viessem de turismo e principalmente dançávamos, não sei se ainda se lembra, na Fassim havia um restaurante que chamavam Mui Mbelele. Então, chamavam o Carlos do Carmo, convidavam o Carlos do Carmo, por safados e nós atuámos sempre nesse sítio. E quando havia recepções, que era o centro de informação e turismo, convidava, tinham convidados de fora, então nós fazíamos recepções e nós então íamos atuar nessas recepções. O Richard, ele é meu neto, porque é filho de um sobrinho, já é meu neto. É meu neto e o Richard é um mioço com muito talento. É um moço que deve-se aproveitar e nós queremos que ele vá a uma escola de música para ver se realmente, porque ele tem um talento e é preciso que ele seja preparado para gravar e prepararem a voz dele e tudo, não é? Mas é uma pessoa que vai muito longe. Ele já foi convidado muito, já teve muitos contratos por fazer e como nós, como responsáveis, vamos a frente e conversamos com as pessoas. Queremos uma coisa bem feita, porque não queremos que haja assim contradições, mas até hoje ficam para trás. Mas o Richard também está a preparar e eu acho que também o Richard não pode ser logo lançado. Ele tem que fazer suas músicas, tem que ser com muito cuidado e as coisas bem feitas. Nós queremos uma coisa bonita e bem feita. Por isso, ele está a fazer e há de haver muitas surpresas. Não são nas músicas dele e noutras coisas que já não vou dizer porque é uma surpresa. Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sera todas as medidas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Que o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Dando tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sera todas as medidas Sera todas as medidas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Que o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sera todas as medidas Sera todas as medidas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti